Então, na verdade, assim Eu achei muito engraçado Porque muita gente ficou me mandando mensagem Até falando, não, você tem que se acalmar Você precisa se acalmar Cara, eu nunca estive Nervosa com a Chelsea Essa é a realidade O que acontece foi que a Chelsea falou muita merda Antes, antes dela Casar a luta comigo, quando ela entrou no UFC Ela me mandava mensagem no direct E eu conversava com ela Dava dicas pra ela Quando casou ela, a Daniela e o Wolfs Eu tinha acabado de lutar com a Daniela Ela me mandou perguntando o que eu achava Como que ela poderia vencer a Daniela E eu conversei com ela, dei dicas Falei, olha, só fica ligado que ela é bem rápida E tal, conversando com ela lá Você acha que eu ganho? Cara, acho que sim E a gente chegou até a casar entre nós dois Porque eu cheguei a mandar Ela falou assim Ah, eu tô tentando arrumar uma luta no peso pena Mas eles não tão me dando Eu falei, cara, eu também tô sem luta Vamos tentar casar a luta? Ela falou, vamos Eu mandei pro meu empresário Ela mandou pro dela Eles mandaram pro UFC O UFC bateu e falou Não, a Chelsea não tá no nível de lutar com a Norma agora Nós queremos uma top 10 pra Norma Não vamos mandar a Chelsea E aí me mandaram a Carol Rosa Logo foi, logo, tipo, na semana Ela até me mandou assim Falou, cara, o que aconteceu? Eles falaram que não vai deixar a luta acontecer Eu falei, cara, não sei A resposta que eu tive foi que eles iriam mandar uma top 10 agora Que não seria você E dois dias depois eles mandaram a Carol E mandaram a Daniela e o Ovos pra ela Então foi isso que aconteceu Só que duas semanas depois a Daniela e o Ovos saiu da luta E ela ficou sem luta E nisso ela conversava comigo Muitas, tipo, uma vez por semana Pelo menos ela me mandava mensagem Quando eu lutei com a Carol Rosa Eu acho que ela foi tentar pegar um hype E aí ela postou falando Que minha luta tinha sido um lixo Que eu não era grandes coisas Que ela não me achava nada Que ela me nocautearia E eu me finalizaria no primeiro round Que eu não seria uma luta difícil pra ela Eu acho que ela começou a falar Pra conseguir a luta E aí aconteceu esse negócio, né Do UFC falar que, olha Você tem que lutar com a Amanda agora Mas eu acho que a Amanda vai aposentar E tem a Chelsea aqui que tá pedindo luta E eu falei com ela que eu darei uma luta pra ela Tanto que não era pra luta ter sido em julho Eu tinha acabado de lutar com a Carol Eu lutei dois meses depois Eu falei, o UFC tem como ser em agosto E eles me responderam assim Olha, não tem como ser em agosto Porque nós já prometemos pra Chelsea Que ia ser em julho Eu só preciso achar alguém Mas se caso você não quiser Eu arrumo outra pessoa Eu falei, não, não, tudo bem Eu luto, não tem problema Não tem mais ninguém, eu luto Então, foi aí que começou o BO Porque aí ela começou a postar essas coisas E quando o contrato chegou Eu não respondi ela Eu assinei o contrato E mandei o direct dela falando assim Te vejo dia 15 de julho E ela não me respondeu mais Então ali eu já vi que essa falação dela Não me convencia Porque eu sei o que é um atleta Com a mente perigosa Um atleta, vamos dizer assim Um assassino mentalmente Um cara que tá pronto pra matar ou morrer E ela não era essa pessoa Mas ela queria pagar que fosse E eu falei, então vamos testar Quando a gente chegou em Las Vegas Eu não encontrei com ela E eu tentei encontrar com ela Várias vezes dentro do PI Mas a gente nunca casava Os caras da UFC também não gostam muito Então eles ficam evitando Que a gente se esbarre E na hora da pesagem Ela chegou Eu já tava lá, já tinha pesado Ela chegou Eu fui no médico Porque depois que a gente pesa A gente sai e vai pro médico Eu pesei E fui pra equipe médica Pra me avaliar E ela chegou pra pesar E ela ficou encarando A minha fisioterapeuta E o meu outro treinador Que é o Bruce Ela ficou encarando eles E eles encaram nela E ela encarando eles Aquele clima ruim E aí eu cheguei Quando eu cheguei Eles foram falar assim Ó, a Chelsea chegou Ela tá na fila de pesagem Ela ficou encarando a gente Aí o Bruce ainda falou assim comigo Olha, ele encarou Eu encarei de volta E ela ficou fazendo um cabo de mal pra mim Aí eu falei Bom, interessante Então vamos ver como é que ela vai reagir E aí eu vi ela na fila E aí eu parei Sentei Cruzei os braços assim na cadeira E fico olhando pra ela assim na fila Ela cruzou o olhar Comigo e desviou E dali ela já não olhava mais Aí, voltou aqui Opa, voltou Oi, tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo Tá me ouvindo? Aí quando você cruzou o braço Você viu que ela deu aquela prostidão Que ela não tirou de olho no olhar É E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada Porque eu nunca liguei da pessoa ser brava E me provocar Eu acho isso ótimo E um dia antes, na quarta-feira Ela tinha falado muita merda Na coletiva de imprensa Falou que me nocautearia Que não me achava luta difícil Que não me achava tão forte assim E foi falando, falando, falando Tanto que quando eu fui dar entrevista Eles me perguntaram sobre Eu só falei que eu achava ela imatura Inconsequente, ruim Que foi um outro memezinho que rodou também E aí Ela não me olhava Não cruzava olhar comigo de forma nenhuma E aí eu comecei a ficar irritada Eu falei, que era possível Tá falando merda toda direita Chega aqui, nem olha na minha cara Aí chamaram pra pesagem Na hora que chama pra pesagem encarada fake Ela tava na minha frente E eu atrás dela E eu fiquei colada nela assim Respirando no calcanhar dela E ela escutando a minha respiração Eu tava colada nela E ela não olhava pra trás E eu encarar nela E o treinador dela do lado vendo Eu encarar nela E ela não olhava pra trás Ficou durinha se eu olhar pra frente Falei, tá bom Aí a gente foi pra pesagem Chegou na hora da pesagem A gente fez a encarada Eu percebi que ela começou A dar uma tremida na hora De ficar incomodada E eu, cara É o que eu falo assim Eu trabalho com luta Porque eu gosto de briga Não tem como eu mentir Eu fiz isso a minha vida inteira Entendeu? Então essa zona Que muita gente se acha desconfortável Pra mim é muito confortável Sabe? Essa parar e olhar na cara da pessoa Bater boca com a pessoa Isso é muito confortável pra mim Isso não é algo que me incomoda Então pra mim Eu fico numa zona assim Ah, mais um dia E foi o que aconteceu Quando a gente desceu Passou só nós duas Atrás do... A gente faz a encarada ali Fica e desce Passa atrás de um pano preto E só passou nós duas E eu tava andando assim Eu cheguei a pisar no chinelo dela De tão perto que eu tava E ela não olhou pra trás Quando ela abriu a cortina Foi a hora que saiu lá fora Que já tava sendo filmado Por que que a gente tava filmando também? Porque a equipe dela Tava com a câmera profissional E eu falei com o Johnny assim Filma Porque se essa câmera profissional Tá ligada Pode ser que eles queiram Fazer alguma graça Entendeu? Então já bota o nosso Pra filmar também Ô Johnny, beleza Só que aí Quando ela saiu correndo Bateu a bola na cortina Assim, saiu vazada Assim Fugindo praticamente E eu fiquei assim Tipo Por que essa mulher tá correndo? A Chitara tava na puta E a Chitara viu ela saindo correndo E a Chitara Aí já tava conversando Durante a semana Que ela tava falando muita merda e tal Quando eu saí rindo Eu saí pra cara de deboche A Chitara olhou pra mim E falou assim Uai E a Marra? Cadê a Marra da amiga? Entendeu? E eu falei com a Chitara assim Ah A Marra acabou ali E foi onde eu comecei a falar Ela virou E viu que eu tava falando dela E aí na frente de todo mundo Ela teve que reagir Aí ela foi Me mostrou o dedo Eu falei Hum O dedo Tá Como se eu nunca tivesse visto E aí foi onde a gente Deu uma esquentada ali Quando separou tudo Aí foi onde A gente até foi pra reunião Do Do UFC Depois que Depois da pesagem A gente vai pra uma salinha Eles passam regras Tudo de ovo Informa que a gente vai fazer Teste de ousada Aquela coisa toda Ela já não tava Ela não foi pra reunião E ele junta todos os atletas Ela não foi Porque ela ficou tão desconfortável Que ela foi embora E a gente queria trazer Esse desconforto pra ela Porque ela falou muita merda Durante os dois meses Então a gente queria deixar ela assim Cara Eu não falei merda E agora essa mulher Quer me matar E aquela O que eu vou fazer Só que eu não tava com raiva Entendeu? Isso é Cara É meu normal Se eu tiver que discutir Com alguém Eu vou discutir tranquilamente E isso não vou guardar No coração não Eu não me importo Quando chegou Depois da pesagem ali Eu até larguei o telefone Quem publicou as coisas Não foi eu Foi a empresa Que trabalha pra mim Porque eu não queria Ficar pegando o hype Daquela coisa toda ali Tipo Ah você vai quebrar ela Ah não sei o que Ah mas essa menina é folgada Sabe Eu me limpei Porque eu não mexo no celular Depois da pesagem Eu deixei de lado Só que eu pedi A equipe lá Pra fazer as publicações Que precisavam E foquei na minha luta Eu tava calma Serena Tranquila Não teve nada Assim Eu via depois Eu vi muita gente Me mandando Não um dia eu não vi Mas eu vi muita gente Me mandando depois Tipo Nossa você tem que ficar calma Você não pode perder a cabeça Com ela E cara Eu não tava nada Eu não tive nenhuma alteração No batimento cardíaco Eu tava muito tranquila Mas é o meu natural Eu sou uma atleta Eu sou uma pessoa Um pouco mais brava Assim Então É meu natural E quando eu fui pra luta Eu tava suada Assim Eu tava muito tranquila E ela tava nervosa Então a gente conseguiu fazer O que a gente queria Que era causar Esse desconforto nela Causar o desconforto De uma atleta Que falou durante dois meses Que me bateria Mas que no fundo Eu sabia que ela tinha medo Então Ela Ali Ela sabia Quando ela entrou naquele octógono Ela sabia Que eu já tinha sentido medo dela Então ela tava muito desconfortável Eu acho que foi isso Que fez ela correr Quando ela tomou A primeira conectada De mão dura Porque eu acho Que ela assustou Ela falou Nossa Talvez eu Não esperava E sabe Muito adrenalizada Ela tomou a primeira conectada De mão dura Na cara Assim Ela realmente se assustou Ela não correu Porque ela tomou Um flash down Eu acho que ela tomou Um flash down Na grade Que na hora que ela tomou Ela meio que foi descendo E no outro soco Ela voltou Meio que acordou de novo Mas no soco Que pegou ali Onde ela correu Eu acho que ela não tomou Um flash down Porque ela correu Bem Ela correu com as pernas alinhadas Mas ela sentiu A dor do golpe É isso que eu percebi E A gente Terminou ali Eu gastei bastante Tentando nocaute ela ali Ela voltou ainda Conseguiu resistir Me segurou E ela tava muito mais pesada Que eu E se eu senti na luta O peso dela tava ali uns Sei lá Uns 5 quilos mais pesado Que eu Ela tava fácil Então Eu tive que retomar ali Ela tentou me derrubar Eu reverti A queda caiu por cima E no segundo round Aí eu já comecei Minha esposa já falou Comecei Agora ela vai começar Ela tem que provar Que ela é macho Porque Ela falou merda E tomou um pau Então ele falou assim Ela vai vir Pra tentar pressionar Agora é a hora De botar pra baixo Porque a pessoa esquece Quando ela começa a apanhar no alto A pessoa esquece Que tem o chão Entendeu E isso é sempre muito interessante Porque a gente bate na pessoa em pé A pessoa esquece que tem o chão Aí a pessoa cria coragem Fala Não Agora eu vou E aí você bota a pessoa pra baixo Porque ela esquece de defender a queda Se você entra já tentando derrubar É muito difícil A pessoa tá ligada ainda Então você tem que fazer a pessoa esquecer Que ela tá lutando contra um atleta Que também tem grappling E foi onde a gente conseguiu Ir engolindo ela ali E fazendo o jogo Frustrando ela cada vez mais Até o ponto Que ela já não sabia Onde ela tava Mas foi muito interessante Esse hype Porque realmente Eu acho que Eu nem preciso talvez usar isso Para as próximas lutas Porque eu sou assim Então A partir do momento Que qualquer atleta abrir a boca Para falar qualquer coisa negativa de mim A resposta vai ser a mesma Obviamente que Não quer dizer que eu vou discutir com elas Todas as vezes Apesar de Mas eu sempre vou dar respostas A Juliana Penha postou Essa semana mesmo Falando que bateria na Peniton E na Na Chitara Na mesma noite E ainda postou assim Quem mais aí quer uma surra? Eu fui lá e comentei Eu Eu quero Eu acho que seria muito interessante Testar suas habilidades Ela não me respondeu Então o UFC quer isso O UFC precisa disso Entende? É uma divisão Onde que ninguém fala nada Eu fico pensando Cara Como que A Juliana Penha Aposta ameaçando De certa forma Toda a divisão E ninguém abre a boca Como assim? Vocês estão com medo Da Juliana Penha Entende? Então Para mim É muito natural ser isso E aí depois eu repostei de novo Ela postou lá Escolhendo que queria lutar Com a Rola ou com a Misha Pelo cinturão Eu falei Cara Você não é a dona do cinturão Entendeu? Você coloca no seu lugar Você não tá com o título Ela me ignorou Soleil e mete de novo E vai continuar ignorando Porque é luta ruim pra ela Então ela não vai me responder Entende? E eu acho que falta isso Nessa divisão E o UFC precisa de alguém Que Dê a resposta Que bata de frente Que faça Uma frente forte Não só dentro Mas fora do cage também Vai mostrar assim Olha Não, peraí Vocês estão Não virou bagunça aqui não Gente A Amanda aposentou Mas Vocês tem três brasileiras Na ponta Pra brigar pelo cinturão Ali de novo Quatro Contando com a Carol Rosa Que também tá ali Eu acho que sétimo colocado Eu que vou subir ela Provavelmente eu pego A possibilidade de lutar Contra a Irene Aldan É que é a sexta Então assim Seria eu Seria a Kathleen Que tá em quarto Seria a Chitara Que tá em terceiro E seria a Carol Que eu acho que tá em oitavo Ou sétimo Se eu não me engano Não virou bagunça A divisão vai acabar Na mão de uma brasileira É só questão de tempo Vai girar ali Mas vai acabar na nossa mão E eu torço Pra que as brasileiras Peguem ali o cinturão Pra que na hora que eu chegar Eu vou Ninguém mais vai tocar Essa geração Então Deixa elas brincarem Por enquanto ali Deixa elas pegarem Antes de mim Depois que eu chegar Acabou Mas eu acho que é isso Que o UFC A UFC de falta Sabe A Honda era muito assim A própria Cris Era assim A Valentina É assim Sabe Falta a atleta Botar a cara E falar assim Ei Peraí Você não me bate não Minha filha Você tá ficando doida E eu acho que isso O UFC já viu isso Nas últimas lutas Que não é a primeira Que eu respondo A atleta Mas essa principalmente Eles conseguiram ver Esse lado brigador Meu Que talvez por ninguém Nunca ter falado merda Nunca tinha usado Assim com tanta Tanta clareza E eles querem isso A gente trabalha com isso Não adianta as pessoas Chegirem que não Mas a gente trabalha É com a luta E a luta Ela exige um pouco De agressividade Não adianta você achar Que você vai jogar Bonitinho ele Todo o tempo Não Porque não é assim Que funciona O Conome é grego Tá pra provar isso O Conome é grego 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 Obrigado.